Sabe quando tu encontra um livro que tu nunca viu ninguém falando sobre, não viu sequer uma foto nas redes sociais? Nunca leu sinopse, dá uma folhadinha ali na hora, na livraria, na banca, lê algumas frases, né? Dá sinopse e pensa, eu vou amar esse livro, vou comprar? Pois é exatamente um caso como esse que a gente vai conversar hoje. Oi gente, eu sou a Aline e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Tick, do Wolfgang Herdorf, lançado aqui no Brasil pela Tordesilhas. Então em Tick nós vamos conhecer a história de dois meninos que se aproximam na escola, apesar dessa amizade parecer bastante improvável num primeiro momento. O primeiro desses garotos é o Mike, ele é alemão de uma boa família, que apesar de falida vive ainda num certo nível de aparência, ou seja, mantém uma rotina de vida como se ainda tivesse dinheiro. E o Tick, que é russo, a gente não tem muitas informações sobre o passado dele, apenas que ele se mudou pra Alemanha com o irmão, o irmão não cuida assim exatamente dele, leva uma vida meio que no submundo. E aí o Tick chega no primeiro dia de aula nessa escola, bebaço. Quando o Tick chega na escola, o Mike não se aproxima dele, a princípio é uma amizade que não vai vingar, mas algum tempo depois, frequentando esse local, o próprio Tick vai se aproximar do Mike e meio que aos trancos e barrancos essa amizade vai começar. E isso é basicamente o que você precisa saber pra começar a ler essa história. Então tá, já vou começar contando pra vocês por que eu gostei tanto desse livro. Um dos motivos é que a narrativa do autor é muito gostosa e o livro já começa no meio de um acontecimento. Então, embora cause uma certa estranheza esse primeiro capítulo, de cara a leitura já me envolveu, porque a partir dali eu queria saber como os personagens chegaram naquele ponto e qual seria o desfecho daquela cena. Então o livro começa numa cena do presente, a gente vai pro passado saber como chegou a esse ponto e depois o livro volta pro presente de novo pra trazer o desfecho dessa trama. Outra coisa que eu gostei muito é que embora o autor não trate de alguns assuntos em primeiro plano, esse livro trata de temas importantes, como alcoolismo, no caso da mãe do Mike, que é alcoólatra, negligencia, os dois personagens são negligenciados pela família e exclusão. Até a chegada do Tick e depois da chegada do Tick na escola, o Mike, ele é totalmente solitário. Ele é tão solitário que ele não é incluso nem no grupo dos excluídos, ou seja, ele não tem amigo nenhum, ele não faz parte de grupo nenhum e ele não entende isso, porque, sabe, ele não tem nenhuma atitude que faça com que os colegas de escola se afastem dele. Inclusive, em uma parte do livro, no começo, ele vai contar um pouquinho sobre as suas habilidades, sobre algumas disciplinas, que ele vai bem na escola e vai retratar algumas cenas que ele acreditava que poderiam mudar a visão que os colegas têm sobre ele, mas os colegas sequer prestaram atenção nesses acontecimentos. Então, gente, eu separei um coach aqui do livro pra comentar com vocês que vai simbolizar um pouquinho dessa relação que o Mike tem com os colegas de escola. Nunca tive um apelido. Quero dizer na escola. Mas nem em nenhum outro lugar. Meu nome é Mike Klingenberg. Nada de Mike. Nem Klinge. Nem toda outra palhaçada. Somente Mike. Exceto no sétimo ano, quando me chamaram de psico por um tempinho. Não é o máximo se chamar psico. Mas isso também não durou e eu voltei a ser Mike. Podem existir dois motivos para não se ter apelidos. Ou se é um tédio completo e por isso ninguém dá um apelido pra gente. Ou nos tem amigos. Se eu tivesse de me decidir por uma das duas opções, então, sinceramente, eu preferiria não ter amigos do que ser um tédio. Porque quando se é um tédio, automaticamente, não temos amigos. Ou apenas amigos que são mais entediantes que nós mesmos. Mas ainda existe uma terceira possibilidade. O cada pode ser um tédio completo e não ter amigos. E temo que esse seja o meu problema. Pelo menos desde que Paul se mudou. Paul era meu amigo desde o jardim de infância e nós nos encontrávamos quase todos os dias. Até que sua mãe, maluquinha da Silva, decidiu que preferiria viver no cão. Esse livro tem uma aventura e isso traz um espírito jovem muito bacana pra ele. Tiki e Mike vão roubar um carro, vão sair numa viagem. Essa viagem tem o objetivo de encontrar parte dos familiares do Tiki. Mas o Mike acha que não é verdade. Porque essa região que o Tiki comentou com ele, Mike nunca ouviu falar. E nenhuma aula de geografia. Mas por razões diferentes, esses garotos acabam embarcando nessa aventura. E essa é uma das partes mais legais do livro. Sem dúvida, outro ponto positivo que me fez gostar muito dessa leitura é o cenário. Eu li poucos livros que se passam na Alemanha. Acredito que o único outro livro que eu tenha lido com esse pano de fundo é o Acholotli Atropelado. E pra eu terminar esse vídeo, gente, com certeza o meu ponto favorito dessa história é que é uma amizade transformadora na vida desses dois personagens. E esse com certeza é o ponto alto do livro. E é a partir da amizade com o Tiki que o Mike vai se entender melhor nesse mundo. E vai começar a tomar algumas atitudes que antes ele não tomava. Talvez por medo, talvez por insegurança. Ou talvez por faltar aquela coragem, aquele empurrãozinho pra ser um pouquinho mais determinado, sabe? Bom, gente, então é isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre o Tiki. É um livro curto, então eu não entreguei demais no enredo pra não estragar as surpresas da leitura. Já fica aqui a minha super recomendação. Como eu já disse, é um favorito. Entrou pra lista dos queridinhos de 2016 e dos queridinhos jovens e adultos também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e provavelmente os próximos vídeos aqui do canal vão ser todos de resenha, porque eu ainda tenho duas ou três pra colocar em dia e eu também gravei um vlog de leituras. Então fiquem ligadinhos aí porque vai ter muita coisa bacana rolando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho